Os estudantes foram chegando aos poucos para acompanhar a competição. Nos rostos era possível perceber a expectativa e a ansiedade pela maratona de conhecimento. Ano passado eu tive a oportunidade de participar com outros alunos. E assim, dá o trabalho de fazer a ponte e na hora que quebra você vê todo o esforço indo por água abaixo. Mas na verdade é uma realização, porque aí é o teu trabalho, você está vendo até onde você está conseguindo chegar com o seu trabalho. E a partir desse erro que você obteve no ano, você consegue ir melhorando nos anos posteriores. A equipe de Jonathan venceu o campeonato em 2012 e 2013 e projetou uma nova ponte para testar o que aprendeu em sala de aula. Então, a gente começa pelo menos uma semana antes. O macarrão não pode ficar muito exposto porque ele resseca e ele acaba ficando frágil. Então, com uma semana de antecedência do concurso, a gente começa a preparação, começa a separação e a montagem da ponte. Com uma semana de antecedência. Parece brincadeira de criança, mas a competição aqui é levada a sério. Os estudantes utilizaram apenas alguns tipos de cola e macarrão na construção das pontes, que podem chegar a suportar até 50 quilos. Segundo o professor Judson, o segredo para a vitória desse torneio é desenvolver uma ponte com leveza e resistência. A ponte mais leve que resistir mais peso é que tem melhor desempenho. Então, ela vai ser a campeã. Para garantir a veracidade do concurso, um dinamômetro e um macaco foram utilizados para testar o desempenho da ponte pelo peso. O dinamômetro, esse equipamento aqui, ele mede a força que a gente sobrepõe algum material e tal. Ele vai medir a força que esse material resiste, né? O peso, coisa desse tipo. Então, a ponte vai ficar sobre esse vão aqui, daqui até aqui, tá? O macaco serve para quê? Nós vamos ter esse aparelho aqui, esse sistema, encaixa embaixo. Uma outra parte, outro gancho vai na ponte e fica preso aqui na ponte, tá? O que que acontece? Eles vão girar o macaco. O macaco vai fazer um tensionamento na corda, simulando o aumento de peso que a ponte vai receber. Então, ó, 5 quilos, 10 quilos e vai puxando a ponte através do tensionamento dessa corda. Na hora que a ponte não resistir mais, ela vai quebrar e o dinamômetro, ele tem um sistema bastante interessante. Ele trava no último peso que a ponte resistiu. Então, é a quantidade em quilos que ela resistiu. E a primeira ponte que resistiu 50 quilos foi a da equipe Triade S.A. Bem, a emoção, acho que é muito grande, porque essa ponte aqui, a gente começou a montar ela umas semanas atrás. Mas, assim, fazer as peças, né? E, na verdade, ela estava desmontada ontem, praticamente, o pessoal tinha desistido de montar a ponte. E aí, a gente fez, se reuniu o pessoal e acabamos montando ela numa noite só. E o resultado tá aí. Surpreendeu a gente de uma forma, assim, incrível. Já é o terceiro ano que a gente compete, a ponte nossa não quebrou, só fica mesmo na questão do peso. E, igual ano passado também, chegou nos 50, a nossa não quebrou. E esse ano de novo, a gente tá aí, não vamos desistir nunca.